Gente, tô fazendo esse vídeo aqui que ele serve pra desafios continentais Ele consiste em você pegar um trainer que tenha stage changer e stage cleaner Você cria essa aula, começa o jogo, o zoom eu coloquei porque eu quis Essa é só uma conta de FK, então ninguém vai conseguir me banir nem se quiser Beleza, chegou aqui no primeiro chefão, o único que você vai ter que matar Eu sei que a Celestis é muito nube, mas fazer o que? Tenham paciência, é só o único chefão que eu vou ter que matar é esse Beleza, terminei de matar, o que a gente faz? Pega o baú, abriu, tem um portal Marca o stage cleaner, stage change com escrito 1 Clica no stage cleaner duas vezes Abre o baú Muda pra 2, clica duas vezes Abre o baú E aí você vai fazendo Esse hack aqui, você pode ir fazendo Acho que ele só funciona bem em vermesse, então Eu tô fazendo devagar, mas Só pra mostrar pra vocês o que que acontece Coisa por coisa Depois vocês vão conseguindo fazer bem mais rápido Esse é um hack bem útil Que pode ajudar bastante A pegar itens Porque agora no desafio continental Eles tão dando itens Very, very Bons Tá dando chave de talento Tá dando coisa bem valiosa mesmo Essa fase aqui vai até O número 11 Por causa que são 12 chefões E o primeiro conta como se fosse 0 O ente é 0 Então se você tiver com preguiça de matar o ente Você pode dar um cleaner no 0 Mas Pode dar algum erro lá Que é a primeira parte Por incrível que pareça Agora que é o gaikóis na fase 11 Você clica duas vezes A primeira apareceu o gaikóis A segunda apareceu o baú Destruiu o baú Ele vai dar ok Terminando a fase aqui ó Você pode terminar no tempo que for Pelo menos nessa semana né Tranquilinho Completou O tempo aqui Dois minutos né Eu consigo terminar em um minuto Mas eu mostrei devagarinho Pra vocês entenderem bem Ó Quem não entende português Se ferrou Eu fiz pros brasileiros Que eu gosto muito de ajudar Mas mesmo assim Não vou poder dizer minha conta Que é muito foda Pra ajudar vocês Valeu por terem assistido aí Seus noob que Que só sabe usar hack o tempo todo E agora que tá sem auto kill Vocês vão ficar reclamando aí? Não Usa o meu hack Não precisa de auto kill não Só state changer State cleaner Esse aqui é o mania trainer V4.5 Tchau gente Tchau gente Tchau